Começamos essa transmissão para comunicar a triste perda do cantor Claudio Claro. Já já todos os detalhes para você, muito triste, nossos sentimentos aos amigos e familiares. Antes um recado rápido, esse aqui é o TV News no ar, para você se inscrever aqui é rápido e fácil. Basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. A gente tem as informações de que nesse sábado, infelizmente, aos 60 anos e após uma luta contra um câncer considerado raro e agressivo, que atingia a região da Via Biliar, faleceu o cantor e pastor evangélico Claudio Claro. Ele era muito conhecido no mundo gótico, muito querido. A informação foi confirmada nas ricas sociais do artista. E assim como sempre a gente faz, a gente vai terminar com uma foto desse grande cantor, que vai ser lembrado por muito tempo pelos seus amigos e fãs. Nossos sentimentos mais uma vez e eu te encontro na próxima conexão.